Salve, salve galera, resenha na arquibancada no ar, peraí parei de girar, sem girar Resenha na arquibancada no ar, hoje é dia 21 de julho de 2018, 14ª rodada São Paulo e Corinthians Jogo muito difícil, São Paulo com alguns espalhos, principalmente o Everton vai fazer muita falta no jogo de hoje Estamos no Morumbi aqui, hoje vamos assistir o jogo no camarote Audio Arena Que é um camarote voltado pra música, um camarote muito legal aí pra um convidado, show de bola Obrigado pro Luiz Fernando aí pelo convite também São Paulo veio hoje uma formação com o Reinaldo mais avançado, Edmar na lateral esquerda Foi a solução que o Aguirre achou aí pra fazer frente ao Corinthians, esse esquema do Corinthians Jogo bem espelhado, jogo bem duro, assim como foi no outro meio de semana Pra mim, palpite 2x0, um do Diego Souza e um do Rojas E vamos que vamos, vamos pro jogo, vou mostrar pra vocês aí tudo pra galera do Resenha Bora! 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 Aplausos 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 O intervalo de jogo aqui tá difícil, o time dos caras tá muito bem postado atrás. Jogando no contra-ataque, o São Paulo fazendo uma pressão bem sem levar muito perigo, tivemos umas bolas perigosas, mas nada que assustasse muito o Cássio, tô confiante, acho que vale um golzinho que a gente faça, vai abrir os caras e a gente pode fazer um bom placar hoje aqui. Continua com o palpite, 2 a 0, hein, vamos ver, temos que segurar e ter paciência, é muita paciência agora e não podemos levar gol, é isso aí, vamos lá, bora. Boa, Boa! Boa, Boa! 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 Boa, caralho! Boa! Boa, Boa! 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 Não há alguém diz como se senteu, porque você gosta de meia, Ronaldo saiu com o nosso recorde, o chefe sempre é de coitado. Corra! 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 Chupa a galinha, filha da puta! Porra, fim de jogo. Que vitória, que amassada que nós demos nos gambar no segundo tempo. Foi espetacular a nossa atuação no segundo tempo. O gol do Anderson Martins, como eu falei no intervalo, abriu a porteira ali. Os caras ficaram muito perdidinhos. E depois em duas falhas da zaga, uma numa saída de bola e a outra de um frangaço do filho da mãe, do filho da puta, daquele boca de escapamento do Cássio lá, a gente conseguiu fazer o resultado. Depois tomamos um gol, é óbvio, com a ajuda da arbitragem, o cara matou na mão ali. E porra, é uma lavada, pelo amor de Deus. Ganhar de dois times da Globo na mesma semana é bom demais, é bom demais. Vamos aproveitar essa semana agora, curtir muito e estamos colados, continuamos na luta. Flamengo que se cuide porque a hora que o São Paulo chega é difícil parar. Bora galera, valeu! E aí E aí